Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa se destacar a todo custo, mas não seja muito provocativo. Você conhecerá novas pessoas. Você está em boa forma, mas precisa se recuperar do cansaço acumulado e dosar melhor sua energia. Você será capaz de contornar alguns problemas e aceitar seus próprios limites no processo. Sua energia está voltando, mas não se esqueça de evitar o estresse de debates acalorados. Urano está guiando você na direção certa. Você faria bem em terminar um caso em andamento. Seu amor pela comida está empurrando você para alimentos que são muito saborosos. Você precisa pensar em seu físico e isso melhoraria seus níveis de energia. Humor O desafio do dia é encontrar o ponto de equilíbrio entre a sua expansão pessoal e a dos outros. Não assuma todas as responsabilidades. Eles realmente pertencem a você? Faça a si mesmo esta pergunta. Seus planos não avançarão tão rápido quanto você gostaria e sua impaciência será a culpada. Diminua um pouco seu entusiasmo. Amor Seu parceiro, seus filhos e sua família é quem vai montar o cenário. Deixe-os se expressar sem tentar dominá-los em tudo. Você terá uma lição muito positiva disso. Se você é solteiro, terá todas as oportunidades de melhorar sua vida. Seu excesso de vitalidade pode fazer com que você exagere na euforia. Por isso não tome decisões de longo prazo. Você ganhará pontos com seu parceiro. Se você usar, você se sairá melhor seguindo as trilhas que aparecerem. Sem restrições pré-concebidas. Dinheiro Você terá a oportunidade de mostrar do que é capaz. O reconhecimento é a parte final de seus esforços. É hora de tomar a iniciativa. Tanto no trabalho quanto na realização pessoal. Você terá que se adaptar às mudanças. Suas ideias são positivas e podem ser adaptadas de forma muito útil. Trabalho Você precisa reorientar sua vida profissional e cuidar de seus projetos, de alguns detalhes práticos. Você se autoanalisará, o que lhe permitirá corrigir um erro em seu trabalho. Você lamenta não ter rédea solta hoje, mas não vai durar muito. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã. Tchau.